Não, então o clima é esse, né? Aliás, a falta de clima, como você tá vendo. Tô chocada. Nunca pensei que o Ramiro fosse algum santo. Mas tudo tem limite, né? Limite é uma palavra que Ramiro Cadore não conhece. Não, a última você não sabe. O Murilo acabou de sair do hospital. É uma grife que fica em São Paulo chamada das Doidas. Por pacientes que dá capos de tapeta. Eles fazem de tudo. Bolam modelos, desfilam, tudo, tudo, tudo. Tô indo pra São Paulo amanhã, filmar. A clínica do doutor Castanho vai fazer um desfile aqui na Lapa também. É. Ah, mas me chama, eu quero ver isso. Não dá. Vem comigo, meu amor. Com licença. Dá licença. Gente, parece que eles se acertaram, hein? Pois é, você acredita que ele ligou pra Camila pra pedir autorização pra namorar minha mãe? Ai, mentira. Ai, que fofo. Olha, eu não sei se ele tá sendo cínico, eu não sei se ele tá sendo sincero. Quero que minha mãe seja feliz, viva o que ela tem que viver. Claro, também acho. Tem que ser sim, imagina. Vem cá, me conta. E a história dos óvulos, como é que ficou? Congelinho, menina. Tá lá congeladinho. Na hora que me der na telha, ó. Só descongelar. Isso, muito bem, fez muito bem. Mas sabe que a Aida tem uma filha casada na Índia, né? Mas então ela tem que ir com a gente nessa viagem da empresa. Exato. Imagina, não. Bom, se depender de mim, ela vai. Eu praticamente acabei de chegar da Índia. A Camila não tem nem dois meses de casada. Como é que ela tá se adaptando lá? Nenhum dos netos veio, hein? O Tarso tá muito envergonhado, menina. E o doutor Castanho deu alguma explicação pra esse encabulamento tardio? A mente dele tá completamente desorganizada. A consciência dele se altera e volta ao normal. Imagina que terrível que é isso. Não, eu imagino, sim. Agora, eu prefiro ficar longe disso. Por que ele não se trata? Porque aquele pai e aquela mãe preferem lidar com isso do que admitir o problema dele. Você sabe, Amelio. A imprensa aqui, quem foi que chamou a Aida? O papai falou que fazia questão de uma cerimônia simples. Eu, Ramininho. Naturalmente, eu chamei, amor. Inclusive, a foto das notícias. Beleza, por que você fez isso? Porque eu vou a julgamento. Não é, meu bem? Então, cairia muito bem agora uma foto ao lado do Murilo. Mostrando pra todo mundo como tudo aquilo não passou de um acidente. Não ia ser linda a foto? Todos nós confraternizando. No casamento do vovô Cador e deixa eu ir lá falar com eles, tá? A minha vontade é ignorar. Mas eu vou lá falar com ele. Não vou perder a chance de dizer tudo o que eu penso e de tentar influenciá-lo. De alguma maneira, é uma mudança de atitude em relação a você. Ah, não precisa nem perder seu tempo. Ramiro Cadori. Oi. Não tá me reconhecendo. Achei que você não estava me reconhecendo. Você é inesquecível. Você ainda não tinha me dito isso. Uma falta minha. E tá mais bonita ainda. Como se isso fosse possível, né? Ramiro em ação. Melissa já registrou. Quer ver como ela interrompe? Olha. É a bonita do lado do Ramiro. Querida, nem precisa ser bonita. Ramiro. Queridinha, voltou? Foi. Só umas férias. Tudo bom, Melissa? Tudo ótimo. Ramiro. A imprensa está esperando. Vamos lá conversar com eles? Como é mesmo o nome dessa moça? Que moça, Ramiro. Nossa. Esqueci. Vem, Ramiro, vem.